Eu tenho, na minha bagagem política e no meu legado político, o prazer e o orgulho de poder dizer para você nessa entrevista que no governo do PT nós diminuímos 80% o desmatamento da Amazônia e que nós assumimos um compromisso no encontro de Copenhague em 2009 de que a gente iria cuidar da questão ambiental e o Brasil virou referência no mundo até o encontro de Paris. Nós temos consciência de que hoje você não pode discutir nenhum modelo de desenvolvimento se você não levar em conta a questão ambiental. E o Brasil tem o privilégio de ter 360 milhões de hectares de floresta tropical de uma Amazônia legal extraordinária e que você não pode imaginar que você, para ganhar dinheiro para se desenvolver, você tem que desmatar. O que você precisa é utilizar a biodiversidade da Amazônia, você pode fazer parceria com quase todos os países do mundo e a gente utilizar a riqueza da biodiversidade da Amazônia para ajudar a desenvolver a Amazônia, para ajudar a melhorar a indústria de fármaco, para tentar a indústria de comércio. Ou seja, você tem que fazer da floresta uma forma das pessoas viverem bem e não achar que destruindo para colocar galo, destruindo para colocar soja vai resolver o problema. Não. A Amazônia, ela efetivamente será utilizada com a sua riqueza, com o seu ecossistema, para que o Brasil tenha orgulho de contribuir com o sequestro de carbono e com a riqueza da exploração da nossa biodiversidade.